Deixe um pouco de brilho por onde passar. Um banho relaxante após uma festa é o que há. Tenha uma bomba de banho gigante que vai deixar isso ainda melhor. Nade, bomba! Nade! Misture 40 colheres de bicarbonato de sódio com 6 colheres de amido de milho e 4 colheres de azeite de oliva em uma tigela. Coloque corante para a maquiagem. Amasse com as mãos até obter consistência. Adicione glitter. Coloque 34 colheres de ácido cítrico ali. Mexa bem. Comprima a mistura em duas partes de um molde esférico. Devagar, junte as metades e deixe endurecer por 24 horas. Minha banheira está tão brilhosa e roxa! É assim que os unicórnios relaxam! Amei! Agora posso olhar as fotos da festa. Passe cola para a pele em cílios postiços. E espalhe cores diferentes de glitter neles. Ela tinha os olhos mais marcantes da festa. Os olhos não eram as únicas coisas que brilhavam nela. Ela tinha penas brilhosas. Prenda penas na ponta de uma mecha de cabelo. Prenda algumas penas com correntes na trança. Passe cola nas penas e espalhe glitter. Faça mais tranças com penas diferentes. Oi! Que festa incrível! É mesmo! Mas está faltando brilho em você. Pegue minhas penas da sorte. Somos as mais brilhosas nessa festa do glitter. Meus lábios pedem brilho. Um gloss comum não resolve. Preciso de um efeito 4D. Primeiro, passe gloss no meio dos lábios. Aplique glitter com um pincel. Agora sim o brilho está de acordo com a festa. Eu queria um look mais cheio de brilho. Não quero que meus olhos fiquem sem graça. Está na hora de colocar minhas sombras brilhosas em ação. Misture glitter à vaselina cosmética. Misture bem e coloque em uma embalagem limpa. Vou de dourado. E o canto será roxo. Parece que a Tinkerbell fez minha make. Incrível! Coquinhos são ótimos. Mas com glitter ficam ainda melhor. Prateado ou dourado? Vou escolher o prata. Vou espalhar o glitter nos coques. Agora todas as selfies vão ficar ótimas. Uau! Essa festa vai ficar pra história! Todos os convidados estão brilhando. Como será que ela fez esse efeito no rabo? Escove o cabelo e passe gel em várias mechas. Aplique glitter dourado com um pincel. Faça fixador. Faça algumas mechas brilhosas. E faça um rabo de cavalo baixo. Prenda com uma presilha dourada. Esfregue uma lixa na presilha para suavizar a superfície. Passe tinta acrílica dourada. Passe uma camada de cola em cima. E espalhe glitter de tamanhos diferentes. Passe esmalte transparente para manter o glitter ali. Coloque no cabelo. Separe uma mecha na frente. E passe glitter nela. Isso que é luxo! Meu penteado brilha da raiz até as pontas. A festa do glitter é sucesso total. Todo mundo sabe que o DJ é o que comanda a festa. E toda garota quer conhecê-lo. Ei DJ, você não tá me vendo? Acontece que nosso DJ tem dois rostos. E duas máscaras brilhosas. Passe bastante verniz em uma máscara do Darth Vader. Espalhe glitter nela. Faça o mesmo com uma máscara de gato. Então é isso! Esse DJ é pura diversão. Ei, o que você faz aqui? Esse lugar é só pra mim e minhas músicas. Volte pra pista! Vamos lá, pessoal! Extravasem na festa mais brilhosa do ano! Mais um dia de faculdade. E não tenho o que vestir de novo. Essas roupas só servem pra caloras. Já usei isso... Já usei isso... E isso... E isso... Que pesadelo! Universo, me dá um sinal! Aqui está! Vou criar algo especial e cheio de brilho. Coloque uma superfície dura embaixo de um moletom. Imprima um molde e coloque embaixo do tecido. Contorne com tinta para tecido. Espalhe glitter sobre a tinta ainda molhada. Passa corações nos cotovelos. Derrame mais glitter. Retire o excesso e defina o desenho com delineador para tecido. E o moletom purpurinado está pronto para o primeiro dia de aula. Todos vão saber de cara com quem estão lidando. Ah, não! Aula de literatura! Me atrasei de novo! E a professora está agindo como se fosse uma tragédia shakespeariana. Mas meu colega Alex está cheio de romantismo. Esses patches são incríveis! Contorne um molde impresso com um marcador em plástico para comida. Recorte desenhos diferentes. Coloque no forno de 1 a 2 minutos a 120 graus. Passe cola neles. E espalhe muito glitter. Passe tinta acrílica atrás. E cole alfinetes. Alex criou coragem. Ele decidiu chamar a princesa do glitter para sair. E aqui minha resposta, amigo. Acabou o jogo? Eita! Parece que vou ser só amigo para sempre. Nossa terapeuta tem uma paciente bem nervosa hoje. É muito estresse para uma pessoa só. Que caso difícil! Tem uma solução. Terapia relaxante com glitter. Derrame tinta brilhosa em uma tela e crie arte com suas emoções. O brilho na tinta é calmante. E ainda vamos decorar a pintura com glitter. Uau! A arte e terapia funcionou! A paciente já está bem melhor. Ela não se importa mais com o estresse. Obrigada, doutora! Você pode fazer uma pegadinha incrível com glitter. Coloque no secador de seu amigo. Feche de volta para ninguém notar nada. Ei! Um unicórnio espirrou em mim? Pareço um Hulk glamuroso. Você não vai se safar dessa. Gostou dos truques com glitter? Comente abaixo como faria o seu mundo brilhar. Maquiagem, cabelo ou acessórios brilhosos? Ou tomaria um banho de glitter? Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sino para não perder ideias brilhantes do Trum Trum!